Eu não posso aceitar que as partes que sejam objeto de determinado requerimento simplesmente tenham o direito de dizer, eu não vou atender. Porque se isso for feito, se nós adotarmos e aceitarmos passivamente esse tipo de comportamento, essa CPMI está fadada mais do que ao fracasso, está condenada ao ridículo. Carla, o que você tem de apuração, que só você tem sobre o assunto? Está mudo. Ah, voltou, voltou, desculpa, perdão, estava mudo, voltou, mas era a questão aqui. Pode falar. Não, então, na verdade, o presidente da CPMI pede que o Ministério da Justiça envie imagens, que o Ministério da Justiça mandou um ofício já agora para a CPMI, hoje, dizendo que tudo que o Ministério da Justiça tem e que foi pedido pela CPI já foi enviado. E que no caso dessas imagens em questão, não estão sob o domínio do Ministério da Justiça, se sim da autoridade responsável, então, que ele deveria pedir em outro departamento. Diz aqui o ofício que a gente obteve. Informamos que encontra-se em sede da investigação criminal. Portanto, em razão do disposto no artigo 20 do Código de Processo Penal, o requerimento deverá ser encaminhado à autoridade responsável pelos inquéritos policiais. Então, Flávio Dino diz à CPI, olha, tudo que vocês me pediram lá atrás, que veio aqui ao meu conhecimento, nós enviamos, ele manda o número de todos os arquivos aqui, no dia 30 de junho do corrente ano. Em relação a essas outras questões que a CPMI está pedindo aí, e o presidente dela sendo enfático, dizendo que vai ao STF, o ministro Flávio Dino diz, olha, simplesmente não está aqui, peça para o responsável pelo inquérito policial. E aí enviou já, ou seja, já há uma resposta do Flávio Dino para essa questão que foi levantada na CPMI hoje de manhã, e que teve aí uma discussão, aí agora a gente vai entrar na guerra das narrativas, de, ah, não, está colaborando, está colaborando. Mas o que diz o ministro Flávio Dino é que ele está colaborando até o limite do que ele consegue. O que não tem mais jurisdição do Ministério da Justiça e está com a força policial, tem que pedir, digamos assim, nessa camota lá na outra lojinha, não é aqui, o Ministério da Justiça diz que já enviou tudo o que foi pedido para a CPMI e que estava ao seu alcance.